Rapaz, eu só tô mandando um promo de minha vida, que eu tô aguentando em Espanhama Pega a receta que eu vou ligar aqui pro nego já Alô nego já, dá solução na minha vida aí, meu amor de Deus Ei, parceiro, tá precisando ficar solteiro Se passando raiva com sua mulher, eu me divirto no poteiro Ô nego já, bota o meu nome na lista Avisa as novinhas do Bindy, e eu tô solteiro na pista Vem pro cabaré, vem, vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem, vem pro cabaré Eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré Eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré Vem pro cabaré, vem, vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem, vem pro cabaré Partiu pro cabaré, eu vou pro cabaré Eu vou pro cabaré que se dá Bora nego já João Falcão, reina com a cifinha É nós mesmas, seu coroa É Ei, parceiro, tu tá precisando é ficar solteiro Você passa do raiva com sua mulher, eu me divirto no puteiro Ô, nego já, bota o meu nome na lista A vida é jovinha no baile, eu tô certeiro na pista Vem pro cabaré, vem, vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem pro cabaré Partiu pro cabaré Vem pro cabaré, vem, vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem, vem pro cabaré Partiu pro cabaré Eu vou pro cabaré É o seu momento De um palcão e da cacibinego de ar É nóis É pipoca o boneco Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré